E aí galera, nesse vídeo eu vou mostrar os meus mangás Bom, aqui como podemos ver, eu tenho um volume 2 de Naruto, como eu já fiz um vídeo Só que esse é a parte 2, só mostrando alguns mangás novos aí E eu tenho 160 mangás, antes eu tinha 100 e pouco, 140 e pouco Vamos lá, eu tenho um do 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá aí ó, 2, 4, 3, 3, 1 Isso aqui eu tô mostrando mais devagar um pouco, né, tá melhor E o grafo, eu acho que também tá melhor, tá a mesma coisa Aqui E como eu tinha falado, ainda não chegou o volume 69 Então eu não vou mostrar os meus mangás novos É, porque eu já tenho, eu já fiz, eu acho Então não precisa mostrar, né É, aqui, eu parei aqui, aí tem aqui, já completei Só falta aqui, chega aqui Mas não tem ainda, eu tô esperando, tá Parece que tá aqui no Pocket, já tá no 60, eu acho Tá no 62 Ou tá no 61 É, é por aí Vamos para o Dragon Ball Como eu já tinha visto Esse aqui também, no YouTube oficial, já mostrei Muito legal Se vocês, vocês Que esse aqui mostra do 1 ao 14 Sobre, é Sobre cada personagem do volume 1 ao 14 E aqui, Dragon Ball O... Edição especial, muito legal também Tá aqui Edição especial Tá aqui, deixa eu ver Edição limitada, cadê Não tá, dá ali Deixa eu ver aqui Edição Limitada Não dá pra ver muito Definitiva Essa é definitiva Lá E aqui os outros que eu tenho também Eu comprei esses daqui na Supercom Que tem evento na Supercom Então Vamos ver aí Aqui, ó 1 Eu comprei 1 e o 3 na Supercom Porque é difícil de achar 1, 3 O 17 18 19 Aí, 20 E aí, ó Aqui, ó E o mais novo que é o 39 Que eu mostrei no Os meus mangás novos Se vocês viram lá É... E aqui o de Firetail Tem um do 48 9 40 41 2 43 44 45 6 47 E o mais novo que é o 48 Muito legal também E vamos para o One Piece Tem um do 2 4 7 8 5 16 19 21 21 Aqui 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 1 1 1 1 E o 56 E o de... Pera, deixa eu pegar aqui um negocinho aqui Pega aqui Cadê É esse aqui Pronto Deixa eu pegar aqui Pra como eu machucar as mangás Já anotei E aqui é o de Superonde Como eu já tinha dito Eu já... Como é que se diz? Eu já colecionei ele E não vou mostrar Não precisa não Porque quando eu tinha mostrado Aqui no vídeo Aquele spoiler Eu já tinha acabado Faz um pouco mais de tempo Eu tinha acabado Faz 2 semanas Já Então vamos lá Pra... Olha Eu também anoto aqui Com os mangás Eu conto aqui Os mangás Eu... Naruto 68 Dragon Ball 25 Fire Teu 10 One Piece 35 Super 1 21 E a soma Deu esse aqui 159 Só que aí eu ganhei O... De... Dragon Ball Aí eu aumentei mais um Então fica 160 Então eu tenho 160 mangás E... Espero que vocês tenham gostado Curtam Se inscrevam E falou galera Fui!